Somente uma semana depois de o resto da Ucrânia eleger um novo governo pró-europeu, os rebeldes pró-Rússia do leste vão às urnas. Os líderes dos insurgentes esperam que a primeira eleição nas repúblicas autoproclamadas vão mostrar o apoio da população, uma visão refletida nas ruas de Donetsk. Acho muito importante, precisamos de líderes legítimos, não de apenas um grupo aleatório que tomou o poder, mas de um governo eleito pelo povo. As eleições são muito importantes, como para uma nova república. Acho que todos têm de votar. Uma vez que elegermos nosso candidato, podemos virar um Estado verdadeiro, não teremos mais problemas, não vamos depender de ninguém e poderemos procurar ajuda, da Rússia, por exemplo. O voto do leste pode colocar o frágil cessar fogo nas regiões controladas pelos rebeldes em perigo e desviar o caminho de paz acertado entre Rússia e Ucrânia em setembro. A União Europeia e a ONU condenam as eleições, assim como o presidente ucraniano. Realizar pseudo-eleições planejadas por terroristas e bandidos nos territórios ocupados em 2 de novembro sob a mira de armas? Eles querem mostrar uma falsa expressão de um desejo de voto. Mas Moscou apoia o voto. Esperamos que as eleições ocorram como acordado e vamos, é claro, reconhecer os resultados. As eleições estão marcadas para ocorrer em meio a combates que já custaram a vida de mais de 3.700 pessoas. A comissão eleitoral disse que monitores internacionais são esperados para fiscalizar a votação e a Rússia anunciou que também vai enviar legisladores para o país.